Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, eu vou fazer um resumo do que aconteceu por aqui no mês de julho. Então, vou contar pra vocês o que foi que eu li, vou dar rapidamente as minhas impressões sobre essas leituras, quero mostrar também o que chegou de editora aqui em casa, e também quero fazer uma breve previsão das minhas leituras de agosto, que com certeza vai ser o mês mais incerto da minha vida. Mas antes de começar a bater esse papo com vocês, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, teologia, vida cristã, tem muitos vlogs, então tem muita coisa boa. Não perde, se inscreve e não se esquece também de deixar um like nesse vídeo, isso é muito importante. Você me ajuda demais com essa simples ação. Então vamos lá começar com os livros que eu li durante esse mês. Na verdade, o que foi que aconteceu? Eu finalizei um livro aqui no Kindle, no Kindle Unlimited. Pense numa pessoa que tá aproveitando aquela última promoção de 3 meses por 1,99 do Kindle Unlimited. Essa pessoa sou eu. E aí, o último livro que eu li aqui foi uma ficção cristã, que chama Onde a Coragem Chamar, da Janet Oake. Esse livro aqui se passa naquele universo da série When Calls the Heart. A gente tem uma outra série que também tem fatos que acontecem naquela série, mas se eu não me engano, essa aqui também, Onde a Coragem Chamar, que é da série Retorno ao Oeste Canadense, também eles mesclaram dessas duas séries e colocaram lá tudo na série da Netflix. E eu devo dizer pra vocês, primeiro, que é confuso mesmo essa história aí, de onde foi que eles pegaram os fatos, mas as duas séries foram escritas pela mesma pessoa. E aí, o que eu devo dizer pra vocês? Eu já li o primeiro livro da outra série, o Quando Chama o Coração mesmo, né, que já foi lançado aqui no Brasil. Eu li tem uns dois anos, inclusive tem resenha desse livro aqui no canal. Mas, assim, falando desse livro aqui, eu devo confessar pra vocês que eu não gostei tanto assim. A história no começo é meio envolvente, porque, pra quem não sabe, aqui nós temos uma jovem professora bem rica lá do Canadá, que ela deixa ali todo o seu mundo de luxo pra ir pro Oeste Canadense ensinar crianças de uma cidadezinha, assim, né, nada a ver. De uma cidadezinha que não tem nada, não tem ninguém, paradaça no tempo. Então, ela vai ter bem esse choque de realidade. E eu não sei vocês, se vocês já assistiram a série, se vocês já tiveram contato com o universo dessas histórias, mas o que eu mais gosto nessa história, pelo menos na série e no outro livro que eu li, é a noção de comunidade que é formada ali. Então, todo mundo se ajudando, uma cidadezinha muito pequena, passando por perrengue, por dificuldade, mas todo mundo se ajudando. E eu acho que esses laços comunitários, pelo menos na série, era o que me ganhava, o que eu amava. E aqui nesse livro, nós também temos esses laços, né, de comunidade sendo formados. Mas eu achei um livro, assim, muito aguado. Muito, 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 muito água com açúcar. Então, tudo... Eu não sei se é porque é uma personagem rica, que tá tendo ali um choque de realidade, mas tudo se transforma numa coisa muito grande, numa coisa dramática. E ela fica ali mal, remoendo. Ai, senhor, me ajuda. Me ajude, por favor. Eu preciso tomar a decisão correta. E, claro, tudo isso tá certo. É moralmente correto. Mas nessa história aqui, eu acho que ficou tudo meio piegas, meio água com açúcar demais, sabe? Então, teve momentos e momentos. O começo ali, eu tava engatando na história, querendo saber como é que as coisas iam se desenvolver. O meio, eu achei todo muito... Não consegui me apegar aos personagens. E nessa história, pelo menos na série, tem personagens que eu amo demais. Amo demais mesmo. E aqui, eu achei os personagens meio desinteressantes. As ligações que ela forma com esses personagens, ela descreve, ela diz que são muito fortes, né? Que ela ama aquela comunidade. Mas você fica assim, parece que esses laços não são criados dentro da história. Ela só diz que esses laços acontecem. Então, eu achei isso meio fraco. Eu tirei o óculos porque tá dando reflexo. E aí, eu achei tudo meio mais ou menos. Meio, ah... Chegou uma hora que eu ia parar a leitura, sinceramente. Mas eu já tava em setenta e poucos por cento. E disse assim, ah, eu já vim até aqui. Eu vou terminar esse livro aqui. Mas, assim, é um bom passatempo. Se você gosta de história, assim, ah, quer uma história pra esvaziar a mente, um bom passatempo ali, uma historinha, né? Bem água com açúcar. Aí eu posso te recomendar. Mas, se não, eu acho que tem coisas melhores. E aí, um outro livro que eu peguei pra ler em julho e foi uma escolha super acertada, foi esse aqui, o As Maravilhas de Deus, do Herman Bavink. Eu já vinha lendo esse livro. Já comentei com vocês que é uma teologia sistemática com uma pegada, assim, super devocional. Super de você se maravilhar mesmo. O nome é As Maravilhas de Deus. E é um nome que casa muito bem com o conteúdo do livro. Porque é um livro que te mostra quem Deus é, te fala sobre as principais doutrinhas da fé cristã. E te leva a se maravilhar com tudo isso. De verdade. É um livro que vai produzir louvor no seu coração. E aí, eu consegui avançar bastante. Eu tô aqui na página 415. Faltam umas 250 páginas, mais ou menos. Eu pretendo seguir lendo esse livro agora em agosto. Vamos ver, né, se vamos conseguir. Porque é pro Timóteo... Quer dizer, ele tem que nascer em agosto. Não tem como ele passar de agosto. Mas eu quero seguir lendo esse livro aqui. Mesmo sendo um calhamaço, né? Mesmo lutando aí na correria. Eu quero pegar esse livro vez ou outra pra continuar a leitura. Porque foi, assim, uma escolha, como eu disse, muito acertada. Eu comentei com vocês que eu não queria passar essas últimas semanas da gestação, lendo sobre maternidade e tal, né? Já li bastante. Já vi bastante coisa. E aí, eu queria, assim, uma leitura que me lembrasse mais uma vez quem Deus é, que realmente preenchesse a minha alma e me levasse a louvar a Deus. E foi muito bom, porque eu tava lendo o 1 Coríntios, né? E Paulo fala muito da ressurreição de Cristo. Fala muito da obra de Cristo. E nesse livro aqui, nesse mês de julho, ele focou bastante, né? Pelo menos nos capítulos em que eu estava. Foi muito falado ali do pecado e também do mediador, que é Cristo. E das duas naturezas do Redentor. Então, foi muito interessante passar o mês lendo Romanos nos meus devocionais diários. e também vendo mais sobre o caráter desse Cristo. Eu disse Romanos, Coríntios. Desse Cristo apresentado por Paulo em Coríntios aqui também, nessa sistemática do Herman Bavink. Então, essas foram as minhas leituras do mês de julho. Como eu disse pra vocês, sigo num ritmo reduzido, mas continuo lendo. E pretendo reajustar esse ritmo quando o Timóteo nascer, mas quero continuar lendo também. Eu converso mais sobre isso já já, quando eu for mostrar pra vocês aquilo que eu pretendo ler. agora em agosto. Eu vou mostrar pra vocês os livros que chegaram aqui em casa durante esse mês de julho. Chegaram três livros. O primeiro deles foi As Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Esse livro aqui é o penúltimo a ser lançado na ordem original de lançamento que a Thomas Nelson está fazendo. E aqui nós temos uma das minhas histórias preferidas na ordem cronológica de Nárnia, dos acontecimentos de Nárnia. Esse livro aqui é o primeiro, mas ele foi o penúltimo a ser lançado pelo Lewis. E ele está, né, numa edição lindíssima, como a Thomas Nelson está lançando, cheia de ilustrações maravilhosas. Eles estão todos aqui, ó, bonitinhos. Mal posso esperar pra chegar o último e ter a minha coleção completa. Também da Thomas Nelson Brasil chegou uma preciosidade aqui em casa, que é esse livro aqui, da Prisca Lessa, Efésios para nós, Estudo Bíblico Indutivo. Aqui nós encontramos um estudo mesmo com espaço pra você anotar e fazer o seu estudo em Efésios, usando aí o método indutivo. Vira e mexe eu falo sobre esse método pra vocês. Eu acredito que esse material é riquíssimo pra te acompanhar nos seus estudos, nos seus momentos devocionais. E também é uma ótima ferramenta pra você aprender a usar o método indutivo, porque ela vai te mostrando aqui um passo a passo, bem do que fazer mesmo, usando esse método. Então, é um material riquíssimo para você aprender mais sobre o livro de Efésios e também pra você aprender mais sobre o método indutivo que você vai conseguir usar aí em outros livros da Bíblia também. Muito obrigada, Thomas Nelson, pelos envios. Eu amei os livros. Tem o outro livro da Thomas Nelson também. Nossa, não tinha, né, feito aqui a conexão. O próximo livro é a continuação da saga Foragidos do Tempo do Nathan David Wilson. Eu tô tentando abrir aqui. Esse segundo livro da série chama A Canção de Espectro e Glória. Tem uma capa muito bonita. É um livro bem infantil juvenil, mas super divertido. O primeiro livro da saga foi esse aqui, A Lenda de Samuka dos Milagres. Olha como os dois combinam e ficam bonitinhos. Eu já li esse livro aqui e eu falei, né, dei minhas impressões sobre ele no último vídeo de resumo do mês. E agora temos aqui já o segundo livro da série. Os dois são livros de ficção escritos pelo Nathan David Wilson, que é um crente super envolvido em tudo que é tipo de produção. Ele escreve não ficção, escreve ficção, ele é diretor de cinema, ele escreve séries, né. Então tem muita coisa interessante que o Nathan David Wilson está fazendo. Vale a pena ficar de olho nele. Se você não conhece, eu amo esse autor e eu achei essa série muito divertida. Eu acho que ela é particularmente interessante se você tem ali filhos, né, sobrinhos, pré-adolescentes, adolescentes, ou se você é como eu que gosta dessas histórias também, mesmo sendo velha. Assim, velha não, adulta. E aí, para o mês de agosto, eu separei dois livros para ler no Kindle. Vou ler no Kindle por quê? Como eu disse para vocês, Timóteo não passa de agosto. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 31 de julho, então ele pode nascer hoje? Pode, estou com 38 semanas e 5 dias. Mas de agosto ele não passa, né, tem uma data limite aí para ele nascer. Então, eu quero ler no Kindle. Por quê? Porque esse Kindle aqui eu ganhei de vários leitores, né, de várias pessoas que me acompanham. O Geolê, né, o George, fez uma vaquinha e eu ganhei esse Kindle de presente. Inclusive, muito obrigada mais uma vez. E eu pretendo usar bastante, eu já estou usando muito, mas eu pretendo usá-lo bastante para amamentar e para continuar lendo. Eu quero ler dois livros que eu acredito que serão muito bons nessa fase. O primeiro deles, eu já comecei a ler e estou gostando demais. É um livro da Vilmara, lá do perfil Vilmarices, né, a Vilmara Lima. Ela escreve, ela é revisora, o perfil dela é muito legal, ela fala muito de leitura, de dia a dia, de vida simples, vida comum. E ela escreveu esse livro aqui que chama Lampejos da Graça, uma conversa sobre a manifestação da graça de Deus nas corriqueirices dos nossos dias. Eu achei super legal porque é um livro realmente bem sobre dia a dia, sobre enxergar a beleza no dia a dia. E se você me segue aqui, você sabe que esse tipo de livro aqui é bem a minha vibe. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited e por isso eu pretendo usar ainda mais o plano aí que eu assinei e ler esse livro. E aí, um segundo livro que eu quero ler, também quero ler no Kindle, só que ele ainda não está no meu Kindle. A autora me enviou o e-book de presente. É o livro Maternidade Ordinária, também da Prisca Lessa, mesma autora, de Efésios para Nós. Ela escreveu esse livro durante o primeiro ano aí do seu filho, né, o filho dela nasceu e ela começou a escrever vários insights, vários textos. então eu acredito que vai ser um livro maravilhoso. Eu gosto muito da visão que a Prisca tem acerca da vida, da maneira como ela leva a vida. Eu acredito que vai ser um livro excelente para esse começo, né, de vida com o Timóteo aqui fora. Ela me enviou esse livro lá no Dia das Mães, um pouquinho antes, se eu não me engano, no Dia das Mães, mas eu quis esperar, segurar esse livro para ler nesses primeiros dias do Timóteo. Eu quis fazer isso porque esse livro também tem essa pegada, assim como o livro da Vilmara, de falar sobre o dia a dia, sobre encontrar graça e beleza no cotidiano, em meio aos perrengues da vida, em meio à beleza da vida. Então, acho que esse vai ser o livro, assim, perfeito para ler nesse comecinho de vida aí com o nosso primeiro bebezinho. E, como eu disse, quero pegar aí, vez ou outra, esse livro aqui para ler também o As Maravilhas de Deus porque eu quero continuar a ler esse livro. faltam umas 250 páginas e eu estou amando. Esse é o livro que eu leio ali antes de dormir, aí depois eu pego o Kindle, depois que eu apago as luzes eu pego o Kindle e vou fazendo aí essas leituras. Acredito, né? Vamos tentar, na verdade, continuar encaixando a leitura na rotina, mesmo aí na correria, mesmo em dias muito diferentes, mesmo nesse mês de agosto que, como eu disse para vocês, minha vida vai mudar de uma maneira que nunca mudou. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado de saber das novidades literárias, tenham pegado um insight ou outro de leitura. Me contem aqui nos comentários o que foi que vocês leram. Vamos aí continuar essa conversa nos comentários. Eu vou tentar seguir atualizando aqui o canal, gravando um vídeo ou outro. Não sei se vão sair dois vídeos por semana nesse mês de agosto que o Timóteo nasce, mas vou tentar continuar atualizando aqui o canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.